Olha só, fofinha, a gente veio aqui escapar de um bacon. Como assim de um bacon? Esse bacon vai ser super malvado. Ah, você já tá vendo a cutscene? Aham. Caraca! Rafinha, você jogou na parte que o bacon aparece? Aham. Olha só! Que doideira, fofinho! Então será que os bacon são malvados? Olha eu! Olha você! Ei, eu também sou um bacon. Ah, por que que os bacon estão fazendo? Eu não sei. Tá. Rafinha, eles me pegaram! Eles também me pegaram. Que, fofinho, não! Pera, eu sou o Luffy? Fuggy, o hora do Luffy! União, nós fomos figos, mas não tenho medo. Temos um plano para derrotar o bacon. Bora! Qual que é o plano? Vamos lá, fofinho. Também não sei. Chegamos. Que lugar é esse? Spawpoint. Ah, você nem conversou com ele. Calma aí, deixa eu ver. Que cheiro é esse? Tem dado difícil. Alguém pode cair. Essa pessoa não fui. Tá, vamos lá. Ai, que nojo! É pra cá ou é pra lá? Pega e volta. Ah, é pra cá? É pra onde? Ah, gente, voltou tudo. Que lugar é esse? Agora eu entendo por que cheiro é tão mal aqui. Porque era um banheiro. Eu não morri. É, quem mandou não esperar eu, né, rapazinho? Agora eu não vou te esperar também. Cheguei. Amei, me espera. Vem embora. Ah, vou ter um negócio pra cá, ó. Vem cá. Tô indo. Mais uma peça. É, são nove. Peguei. Deixa eu ser... Pega. Você não morreu. Ah, Rafa, passar por isso daí. É difícil, hein? Que difícil? Acabei de passar. Muito pro player. Mas eu não entendo como é ser o pro player. Rafa, para de ignorar o Bananoshi. O nome dele é Bananoshi? É, como você fez isso, Rafa? O quê? Ah, tá. Eu acho que vai subir. Ah, entendi. Agora tudo fez sentido. Agora os raqueiros. Que difícil. Rafa, quer ver uma jogada de pro player? Quero. Que só pro player faz... É... Viu a jogada de pro player? Eu tô começando a dar red kit. É, Rafinha. Não começa a dar red kit. E eu passei, finalmente. Eu pensei que você ia falar. Eu passei, senhoras. Ó, Rafa, pula aí embaixo. Só que a gente vai ter que morrer pra pegar isso daí. Meu Deus. Peguei o chicote. O chicote point. Chicote point. Ah, me espera. Tô pro player. Isso foi duro. Vamos continuar. Ó, Dudu, não percebe que tem um bacon lá. A lata. É, um bacon, fofinho. Cuidado. Nossa, olha essa rodela gigante vermelha, fofinho. Meu. Ah, mas você se matou, Rafa? Não, não vai dar tempo de passar. Oi. Oi. É, Rafa, boa. É, rapazinho. Para de ser apressado. Caraca, você é muito stonk. Para abrir a porta, nós precisamos pressionar um botão. Acho que está dentro da sala de segurança. Ok, filho do senhor. Meu pai, mas o que é isso? Gente. Ai. Peraí, Rafa, o que é isso? Calma aí, vem cá. Uou. O que é que o lugar é esse? Apenas um momento. Estou terminando o meu jogo. Agora, se você me der licença, eu tenho que criar cenários para esse jogo. É uma tarefa muito séria. Tá bom, deixa ele terminando as coisas dele lá. Dudu, eu não recomendo sair agora não. Valeu, Rafa. Quase que eu morro. Você conseguiu. Agora pressione o botão para abrir a porta. Rafa, espera. Vem cá. Entra aqui, ó. Só que toma muito cuidado quando morrer pulei. É que tem um lugar secreto aqui para a gente poder pegar as coisas. Ó, vamos junto, vamos junto. Me espera. Pula aqui, pula aqui. Pula os dois. Sem morrer, vou lá. Ah, não. Esses lasers são muito difíceis de passar. Mano, eu pulo, só que a pula não vai o suficiente. Eu não caí, tá, Dudu? Eu não caí. Ó, Rafa, tem um truque. Quando você está no meio deles, você tem que pular um pouquinho só para cima. Nem dá certo. Vem para frente. Isso, isso. Não, nossa, fofinho, boa. Vamos para a próxima, Rafinha? Vamos. Descobri um bug. Ow. Você vai morrer. É, então. Eu vou pegar esse negócio agora. Não estou nem aí. Você vai pegar agora não, você agora não. Não, agora eu vou conseguir. Não, fofinho, vamos logo. Não, você já insistiu e agora eu vou. Não, conseguiu. Ah, não. Eu não posso morrer a partir de agora. Tá, desisto, cara. Vamos lá, Rafa. Ó, só pula pelos lasers e pula sobre esse vidro aqui. Daí desce aqui embaixo. Boa, fofinho. Você conseguiu pegar o super colecionável. E agora a gente vai ter que passar por essa fase do noob, Rafa. Ixi, Maria, como que a gente vai fazer isso, fofinho? Eita, nós. Ele começou a perseguir. Corre, 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 Rafa. Ah, ele está me seguindo. Ó, pega essa chave gigante. O noob vai pegar a gente de novo. Não pode ser, Rafa. Corre. Não. Calma aí, ele não vai conseguir pegar a gente a tempo. Aê, subimos, Rafa. Boa, GG. Ó, agora vamos usar essa chave aqui. Meu Deus, tamanho da chave. Pronto. Tamanho da chave é do tamanho do nosso corpo. Tá, vamos lá. Passa pelo xadrez. Passamos. Ah, é xadrez a morte isso daqui. Ah, meu, que eu morri no primeiro p... O que foi? Boa. Lugar secreto. Opa. Tamei. Pula aqui, Rafa. Ui, ah, ah. Tama. Não, tem um hobby um pouquinho difícil, tá? Que viagem é essa? Só um pouquinho difícil, né? Caraca, como que faz isso? Eu aprendi um pouquinho. Eu tenho que pegar o time certo. Ah, nossa. Rafa, cheguei quase no finalzinho, assim, sabe? Mas o que que tem ali atrás, será? Olha só, Rafa. Não é tão difícil, assim. Só assusta quando você olha. Aí, ó. Passei. Ah, não passei, não. Ai, meus ouvidos. Ah, não. Quase que eu consigo. Nossa, mano. Eu nem consigo, veja. É porque ele fica um pouquinho mais acima, assim. Daí a hitbox dele é um pouquinho mais bugada. Ô, Rafa, vai lá. Última tentativa. Eu vou pela última vez. Ah, nossa, vovinho, quase. Tá, foi uma ótima tentativa. Agora vamos continuar, Rafa. Tá, consegui. Boa, Rafa. Agora aperte o botão. Eita, nóis. Meu pai, a bola do caminho. Ó, fica no cantinho, daí quando essas bolinhas de laser chegar, você tem que tomar cuidado e não ser pego. Tá, você já fez o mais fácil. Boa, GG. É, não percebo que nem tem uma parede verde. Verde. De fato, é uma verdadeira... Cinematro... Cime... Cinematro... Tá, desista. Dulu, eu já sei. Quando a gente terminar esse hobby, não vai ter aqui esse negocinho de voar? Acho que vai. Ah, genial. A gente pode voltar aqui. A gente pode voltar aqui e pegar o negocinho. Vai. Boa. GG, Rafinha. Boa. A gente conseguiu escapar da prisão, fofinho. Conseguimos. Espera um segundo. Esse está o piquenique que você prometeu, Bananote. De onde você quer que eu faça piquenique se estivéssemos na prisão? Talvez fossemos fazer um piquenique na prisão. Podemos chamar de piquenique celular. E essa moça aqui? Você finalmente escapou? Ótimo. À frente está a fábrica de cone de bacon. Eu serei seu guia. Não se preocupe em se perder. Uou, fofinho. E aqui está o cone de bacon da super fábrica. Rafa, vem cá. É, Gui, não tem amogos aqui não, tá? Quê? A gente conseguiu pra finalmente passar pra fase 2 e escapar dessa prisão. Agora, no próximo episódio que a gente pode gravar aqui no Obe dos Bacons, vai ser na fábrica de clones. Só que a gente só vai gravar mais um se a galera apoiar muito, né, fofinho? Seu fofinho, o vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau. Tchau.